Pessoal, estou fazendo esse vídeo para vocês saberem exatamente o que sobrou da lei do abuso de autoridade considerando os vetos que foram mantidos e os vetos que foram derrubados. Bom, vamos lá. Primeiro veto que foi rejeitado, ou seja, está em vigor a legislação. Artigo 9º, decretar a medida de privação de liberdade em manifesta desconformidade com as hipóteses legais. Para esse artigo especificamente, eu votei para derrubar porque você mandar prender alguém em manifesta desconformidade com a hipótese legal é óbvio que é um juiz agindo de má fé e que ele precisa ser preso porque ele sabe que a pessoa é inocente e manda prender mesmo assim. É manifesta. Não é quando tem uma discussão, ah não, recorreu e aí resolveram soltar e viram que o juiz estava errado. Não, é quando está patente, sim, está claro, está óbvio, o juiz manda prender sem razão nenhuma, aí sim ele entra nessa punição. Outro ponto que foi rejeitado, o veto foi derrubado. O parágrafo único desse mesmo artigo. Na mesma pena, incorre quem? Relaxar a prisão manifestamente... quem? A autoridade judiciária que dentro do prazo razoável deixar de relaxar a prisão manifestamente ilegal, substituir a prisão preventida por medida cautelar diversa ou deferir eliminar o ordem de habeas corpus, quando manifestamente cabível. Nesse, eu votei para manter o veto do Bolsonaro porque o que é prazo razoável? Não tem como a gente ter uma definição clara do que é o prazo razoável, ainda mais quando a gente está falando quando o juiz deixar de fazer alguma coisa, deixar de conceder o habeas corpus num prazo razoável. É muito subjetivo. Não dá para a gente ter uma legislação penal com esse nível de subjetividade. O que é diferente de manifesta desconformidade com hipótese ilegal. Vamos lá. Mantido o veto, executar captura, prisão ou busca e apreensão de pessoa que não esteja em situação de flagrante delito ou sem ordem escrita de autoridade judiciária. Esse ponto também votei para derrubar. Se você mandou fazer busca e apreensão sem autorização judicial, você está sacaneando, cara. Você está cometendo um abuso de autoridade, claro. Mandei fazer uma busca e apreensão na sua casa sem autorização judicial, foi lá a polícia na sua casa, vasculhou tudo, levou coisa. Sem autorização judicial, isso efetivamente tem de ser punido. Mas esse veto foi mantido pelo Congresso, portanto a lei nesse artigo, esse artigo não está em vigor. Outro ponto importante, fotografar ou filmar, permitir que fotografem ou filmem, divulgar ou publicar fotografia ou imagem de preso, internado, investigado, iniciado ou vítima, sem seu consentimento ou com autorização obtida mediante constrangimento ilegal com o intuito de expor a pessoa a vexame ou execração pública. Eu votei para manter esse veto e esse veto foi mantido. O juiz não tem como controlar, o promotor não tem como controlar quem é que o investigado, o indiciado ou a vítima, quando eles são fotografados, quando eles são filmados ou qualquer coisa do tipo. É absurdo a gente ter uma legislação penal que puna com base também no critério tão subjetivo. Vamos lá, o que mais? Ponto relevante. Isso aqui é um ponto, um veto que foi rejeitado, que eu acho que é um ponto grave e que a gente precisa tomar uma atitude em relação a isso. Deixar de identificar-se ou identificar-se falsamente ao preso por ocasião de sua captura ou quando deva fazê-lo durante sua detenção ou prisão ou também tem um parágrafo único também falando no procedimento investigatório ou no interrogatório. Bom, ou seja, o policial pega um líder do PCC, ele precisa falar o nome dele para o líder do PCC, o nome verdadeiro completo para o líder do PCC. Isso aqui, Bolsonaro vetou, mas o Congresso derrubou o veto. Eu acredito que isso é um completo absurdo, absolutamente contrário a qualquer tipo de racionalidade. Todo o país envolvido do mundo, você tem um sistema para proteger o juiz, o promotor, o policial que age contra a organização criminosa justamente porque você não pode colocar a família daquele cara em risco ou mesmo a própria vida daquele cara em risco. Já está em risco dele atuar como policial, como juiz, como promotor. Você ainda obriga o cara a passar o nome completo dele para ter o endereço, para ter a família, a mulher, os filhos, etc. Isso para mim é completamente absurdo. A gente precisa propor, aliás, boa ideia, já proponho, já vou falar para aqui, preparar para propor, para revogar isso aqui imediatamente. A questão de se identificar no abuso de autoridade, não foi o menor sentido. Veto mantido, submeteu, preso, internado, aprendido ao uso de algema sem justificar. Não tem como você saber quando o cara vai fugir, quando o cara não vai fugir, quando ele vai reagir, quando ele não vai reagir. Não tem como a gente deixar um crime tão subjetivo. Ah, algemou sem causa. Como é que você sabe que o cara não vai fugir? Como é que você sabe que o cara não vai agredir? Tem casos que dá para você saber, né? Que é um velhinho e tal, ou o cara está cercado, etc. Mas e quando não dá? E quando está na incerteza? Quando o cara algema na dúvida? Na dúvida ele não vai algemar para não cometer crime, não ser punido, policial? Esse veto foi mantido pelo Congresso Nacional e eu concordo 100%. Não faz sentido você punir o policial que, na dúvida, algemou o criminoso. Vamos lá, outro ponto. O veto foi mantido, aí você fala, pô, mas a polícia pode induzir alguém a cometer um crime? Foi justamente pela subjetividade do artigo que foi vetado e que o veto foi mantido e que eu, inclusive, voltei para a manutenção do veto. É claro que você não pode instigar uma pessoa a cometer um crime e depois punir ela por esse crime. Isso já é proibido na nossa legislação. Agora, dá uma margem muito subjetiva para que o Ministério Público, que em sua maioria é de esquerda, processe policiais que estavam agindo de boa fé. Vamos lá, o que mais? Um veto que foi rejeitado e que eu votei para rejeitar. Dar início ou proceder à persecução penal... Aliás, perdão. Eu votei para manter esse veto e o veto foi rejeitado. Dar início ou proceder à persecução penal civil ou administrativa sem justa causa fundamentada ou contra quem se sabe inocente. Muitas vezes você tem uma denúncia anônima e isso pode não ser considerado uma justa causa fundamentada. Também é muito subjetivo você dar a pena de 1 a 4 anos para alguém que dá início a um processo, não precisa nem ser persecução penal. Se for administrativo ou se for civil, no caso, eu não vejo como você pode punir uma pessoa com 1 a 4 anos de prisão para você abrir um processo civil, um processo administrativo, para averiguar uma denúncia anônima ou qualquer indício de cometimento de alguma ilegalidade. Eu achei que isso ficou muito complexo. Repetir? Consegui dar um exemplo? O artigo 30, o veto foi rejeitado. Então, esse artigo está valendo. Dar início ou proceder à persecução penal civil ou administrativa sem justa causa fundamentada ou contra quem se sabe inocente. Bolsonaro vetou e eu fui junto com o Bolsonaro nessa, porque é uma questão muito subjetiva. Então, você iniciou um procedimento administrativo, por exemplo. Ah, eu recebi uma denúncia anônima de que um cara da Receita roubou dinheiro. Aí você começa um processo administrativo contra o cara, a própria Receita, para ver se efetivamente ele roubou ou não roubou, como a denúncia diz. Isso é justa causa fundamentada? Dependendo do juiz, pode ser ou pode não ser. Muito subjetivo e justamente por isso, votei para manter o veto. Infelizmente, o veto foi derrubado. Artigo 34. Deixar de corrigir, de ofício ou mediante provocação, com competência para fazê-lo, erro relevante que sabe existir em processo ou procedimento. Que erro é relevante e que erro é irrelevante? Muito subjetivo. Bolsonaro vetou, eu acompanhei o veto, o parlamento também acompanhou o veto, veto mantido. O que mais? Coibir, dificultar ou impedir por qualquer meio, sem justa causa, reunião, associação ou agrupamento pacífico de pessoas para fim legítimo. Você fala, pô, liberdade de manifestação, faz sentido. Qual que é o problema disso? Por exemplo, vai lá o MST, queima pneu na rua, bloqueia a via, policial vai lá dar uma borrachada, policial pode responder processo criminal porque não teve justa causa. Eles estavam lá pacificamente, só queimando pneu e atrapalhando a vida de todo mundo no meio da rua, por um fim legítimo. E aí, Ministério Público, processo policial. Bolsonaro vetou, mantemos o veto, mantivemos o veto com o meu voto, inclusive. E é isso, os principais pontos são esses. Realmente, particularmente, acho que a questão mais absurda é do policial e do promotor, do juiz, ter que se identificar ali para o criminoso. Isso, para combate de organização criminosa, é um desastre. Para combate ao crime organizado, é um desastre. Espero que vou apresentar o projeto, como coloquei para vocês, para a equipe preparar para a gente revogar isso o mais rápido possível. E já está pronto e devo protocolar amanhã aquela questão do mero capricho que eu tanto critiquei e coloquei para vocês e deve ser aprovado. E vou também tentar trabalhar para construir maioria para que os nossos policiais não sejam punidos com base no critério subjetivo em questão de ser obrigados a se identificar para criminosos de facção. Tá joia? Foi isso que foi aprovado. Eu sei que é uma questão muito técnica, muito jurídica, às vezes não dá para entender muito bem, mas tentei dar o meu melhor aqui. Obrigado. Música 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 Is this still hurting yourself?